TAMO DE VOLTA AÍ, 15 MINUTOS Você me passou aqui tudo agora Passei um vírus? É o vírus do bruxo É muito difícil lidar com catarro O catarro é um problema aparente Você tem um negócio que te dá problema Agora a gripe te dá catarro E se lidar com catarro é muito ruim Caiu o catarro em cima O negócio do catarro é aquilo né O que? É aquilo? É aquilo Quanto ta o quilo do catarro? É aquilo Agora o que eles vão fazer né cara Imagina se acabar a gripe Não tiver mais como fazer anúncio de gripe É Porque todo gripe tem aquele bordão né É gripe? Furful gripe É verdade Aquele jinglezinho bem canário Atchim Se você é cordão diferente Se você está gripado Atchim Não fique mais assim Atchim Compre o Furful free Atchim Atchim No maratim Atchim O seu Atchim vai ficar assim Atchim Atchim Vai ser só uma alegria pra você não dar Tu é hippie? Furful gripe Tu é hippie? Furful gripe Imagina agora Se não tivesse anúncio de gripe pra fazer Os caras sobreviver de que? Os caras vão ter que enganar outras coisas Tipo remédio pra esquizofrenia? Como é que seria? Ah, rapaz, é um exercício, ó Esquiso o fim Pra você que ouve várias voces Pra você que fala com várias pessoas Esquiso o fim pra você, pra mim Isso é o fim O que você acha que tinha que ter um comercial pra quê? Ah, tinha que ter um comercial pra... Garotas Heróticas Garotas Heróticas Então terminaremos o programa comercial pra Garotas Heróticas Não adianta ser normal, tem que ser exótica Garotas Exóticas Não adianta ser qualquer uma, tem que ser exótica Garotas Heróticas Fazem tapadeza, querem ver o mamilo É isso, querem ser a mulher do estilo A mulher erótica conquista o Brasil Ela tá com gripe, mas isso ninguém viu Ela espirrou, mas ninguém deu atenção Ela tá com vírus transmitindo pra nação Virou Renato Russo, pela soeira no pulso Ai, que vírus é esse? Ai, que vírus é esse? Que vírus é esse? Que vírus é esse? Que invade o Brasília? Que dá na boca, nos olhos e na virilha? Que vírus é esse? Ninguém nunca viu É o novo terror do mundo e do Brasil O porco nos transmitiu a gripe O porco se chama Luiz Felipe E a gripe então se transmitiu pelo Brasil E todo mundo O Brasil se mascarou O Brasil se mascarou Parece que está todo mundo morto Quando tu vê geral mascarado no aeroporto No clube E parece que a luz está fora do normal Quando tu é flagrado com a máscara no rosto Então eu digo para mim, pra você Que vírus é esse? Que vírus é esse? É o vírus H1N1 Se transmite pelo ar a mesma via do pum É um vírus pro senhor e pra senhora Você pode ter pego ontem, mas pode pegar agora Tchau Tchau